Pelo menos 15 pessoas que estavam no barco que virou em Porto Murtinho, no Rio Paraguai, eram de cidades do norte do Paraná. Nove de Alvorada do Sul, quatro de Londrina e outra de Sabáldia. Nós vamos conversar ao vivo com o Carlos Rodrigues, que tem mais informações sobre essa tragédia, né Carlos? Boa tarde. Boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos. É bem isso mesmo, uma tragédia. O corpo da vítima encontrado lá no Pantanal, no estado do Mato Grosso do Sul, é o morador de Sabáldia, o engenheiro agrônomo Sidney Romano. Ele tem 34 anos, é filho do secretário de assistência social do município. O corpo dele foi localizado junto com o dono da embarcação, Luiz Penai. Outras 13 pessoas ainda estão desaparecidas. As imagens mostram também o momento em que os sobreviventes estavam sendo atendidos por populares. Neste vídeo, é possível ver quando as equipes de resgate voltam ao local do naufrágio. O barco-hotel paraguaio, chamado Sonho do Paraguai, afundou por volta das seis e meia da tarde de ontem na cidade de Porto Murtinho, cerca de 350 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A embarcação levava 27 pessoas, 11 tripulantes paraguaios e outros 16 turistas brasileiros, todos do Paraná. Um sobrevivente do norte do estado deu entrevista a uma TV local, Sul Mato Grosso, ele conta como tudo aconteceu. A entrevista deste sobrevivente, você acompanha agora. Você lembra mais ou menos assim o momento terrível? O momento terrível foi que veio um tornado do nada e a balsa, a chamana, né, tombou e encheu d'água no segundo. E eu consegui achar a porta. Aí fiquei preso no porão, consegui mergulhar ali dentro do porão e saí mergulhando. Aí entrei num barco, o barco ia afundando, eu pulei daquele barco que tava afundando e saí nadando. Aí veio um barco paraguaios, já aí, uns 5 metros a mais, e me puxou pra barranca. E dali a pouco apareceu mais dois tripulantes no outro barco, mais dois do outro que foi regatado. Um segurou num banco de madeira aqui arrodando e conseguiu se salvar. O outro conseguiu pegar um colete, os outros dois eram mais jovens. Conseguiu, na hora do naufrágio, conseguiu pular e entrar no barco. Complicado, complicado. Uma coisa terrível, indepreditável. E eu gritando com eles, coloca o colete, coloca o colete. E não deu tempo de nada, foi coisa de segundos. Até no momento eu achava que não tinha perigo, porque não dava onda de virar. O tornado veio, me tirou, foi uma girada assim, uma vez, e do nada. Chegou a quebrar o mar? E morreu, morreu o pedaço, pode ver os companheiros, com bastante gente que trabalha, tudo. Foi uma coisa indepreditável. Esse homem que deu entrevista a essa rede de TV, Sul Mato Grossense, ele também é um desses turistas. Ele também mora aqui no norte do estado do Paraná. Vale lembrar também que, como ele mesmo disse, chovia muito no momento desse naufrágio, no momento do acidente. Além disso, a cidade de Porto Murtinho também foi atingida por ventos fortes. Árvores foram ao chão, casas também ficaram destelhadas, como a gente pode ver nessas imagens que foram repassadas por moradores da cidade de Porto Murtinho, no estado do Mato Grosso do Sul. Mais informações você confere aqui, durante a programação da TV Tarobá. Carlos Rodrigues, por Jornal Tarobá. O barco quebrou antes de afundar, que coisa.